Então, vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Hoje nós temos um dia que eu acho que é extremamente importante, porque a discussão que a gente vai ter hoje é sobre os tumores neuroendócrinos pancreáticos. E talvez muitas pessoas que fazem endoscopia possam ter estranhado a escolha desse paper para a gente discutir. Por quê? Porque, na verdade, esse paper é um paper mais clínico do que endoscópico, mas ele tem íntima relação com aquilo que nós fazemos e com os resultados que a gente obtém. Porque, sem sombra de dúvida, a ecoendoscopia é fundamental para que a gente consiga bons resultados em relação aos tumores neuroendócrinos, principalmente aqueles pequenos, e que não pairam mais muita... que a gente tem uma discussão muito grande e controversa se a gente deve operar ou não operar. Então, nós vamos começar com esse trabalho. Logo em seguida, nós vamos apresentar dois casos bem recentes da nossa casuística que mostram exatamente o que a gente deve fazer, o que a gente deve discutir. Então, Jennifer, fica bem à vontade. Você tem aí 15, 20 minutos para fazer a sua apresentação, por favor. Muito obrigada, doutor. Então, eu vou apresentar um resumo desse estudo, que é um follow-up de pacientes com neoplasia endócrina múltipla tipo 1, que possuem tumores neuroendócrinos pancreáticos não funcionantes menores do que 2 cm e que, num primeiro momento, não foram submetidos a tratamentos cirúrgicos para acompanhar a evolução da doença. Opa, aqui pronto. Os protocolos de seguimento dos pacientes com neoplasia endócrina múltipla tipo 1, com avaliação clínica e exames de rotina, evidenciou que quase a totalidade dos pacientes com nenhum evoluem com o aparecimento de tumor neuroendócrino pancreático em algum momento da vida. Com o aumento dos exames de rastreio nesses pacientes, a detecção precoce tem crescido também, com o aumento dos achados de lesões menores que 1 ou 2 cm. Nos nódulos funcionantes, já é bem estabelecido o tratamento cirúrgico dos mesmos, mas quando o assunto são os não funcionantes, não existe um consenso absoluto na literatura sobre a melhor opção terapêutica, se seria cirúrgica ou expectante. Esse estudo foi desenvolvido, então, para avaliar o segmento de um grupo de pacientes com tumores não funcionantes menores que 2 cm que optaram por um conduto expectante a longo prazo. Os dados vieram do registro médico de um grupo francês da Universidade de Bourgogne, que utilizou dados referentes com teste positivo genético para nenhum de 5 centros, franceses e belgas. Os dados incluem consultas, testes genéticos, laboratoriais, relatórios cirúrgicos e exames de imagem. O espaço amostral envolveu pacientes com nenhum tumor não funcionante de junho de 56 a abril de 2003. O segmento foi realizado com exames de imagem a cada 3 anos, com ressonância, tomografia ou ultrassom. O total de pacientes com nenhum foi 679. Destes, 108 tinham tumores neuroendócrinos não funcionantes, diagnosticados com aparecimento de nódulos pancreáticos e exclusão dos funcionantes. 65 destes tinham lesões menores do que 2 cm e destes 50% optaram por tratamento conservador. Quatro destes foi perdido o segmento no período e um destes faleceu por um tumor de timo, com a amostra total de 45 no final. Então, a sobrevivência livre de doença foi avaliada pelo método de Kaplan-Meyer. Para análise, o tempo utilizado foi do diagnóstico ao final do segmento ou óbito. A progressão do envolvimento pancreático do odenal foi avaliada por eventos na curva de Kaplan, pelos tópicos morte, cirurgia, aumento de tamanho e ocorrência de hipersecreção. Os 45 pacientes foram avaliados por um tempo médio de follow-up de 10 anos, mais ou menos 4.2. E eles tiveram 2.3 tumores por paciente, uma média de tamanho de 9.3 mm. Foram identificados 21 por tomografia, 17 por etnoscopia, 5 por ressonância magnética e 3 por método não descrito. Dos pacientes, a conduta cirúrgica acabou, eles acabaram evoluindo para a conduta cirúrgica em 15% dos casos, após 5.9 anos, mais ou menos 4.7 para cima ou para baixo. Desses, esse de 2,17 foi um paciente que evoluiu com uma metástase hepática única, foi operado em mesmo tempo, o pâncreas e a ressecção em cunha hepática. Evoluiu bem. 6,52% dos pacientes foram operados por hipersecreção tumoral e 6,52% por aumento do tamanho maior do que 2 cm. Foi optado por conduta expectante nos demais, com 8,7 destes teve aumento de tamanho nesse período e 8,7 destes evoluiu também com sintomas. Mas todos tratados, 3 com síndrome de Zollinger-Ellison e 1 com insulinoma, tratados clinicamente com boa evolução. 60,8% dos pacientes não tiveram, tiveram, desculpa, tiveram doença estável, com discreto aumento do tamanho das lesões e na quantidade das mesmas. Foi, foram avaliados por 10,3 anos, né? E nesse período as lesões aumentaram em número de 2,3 a 2,9 em média e o tamanho de 1 cm para 11 mm, 1,1 cm no período. Dos pacientes, a gente teve uma mortalidade nesse grupo de dois pacientes. Um por morte por outras causas e um por doença disseminada, que teve um aumento de polipeptídeo pancreático e não havia aparecimento de nódulo. Depois de 3, avaliando ele anualmente com polipeptídeo pancreático e exames de imagem, não foi observado. Depois de 3 anos, observou aparecimento de uma lesão, de 3 lesões pancreáticas pequenas e no ano seguinte elas aumentaram de tamanho, ainda menores que 2 cm, mas com uma doença hepática disseminada, já disseminada. Foi encaminhada para quimioterapia e faleceu 3 anos depois. Dos considerados, vale a consideração que esses pacientes que operaram foram considerados oncologicamente curados após o procedimento. Mas 3 desses apresentaram novos tumores e unidócrinos pancráticos não funcionantes depois. No final do follow-up, 100% dos pacientes apresentaram hiperparatireoidismo primário, 60,8% dos pacientes doença pituitária, 26% doença adrenal, 6,52% carcinoma pulmonar e 2,17% não teve envolvimento por outras neoplasias, vendo que não somente o acometimento pancrático ocorre, quanto o paciente pode ter outras causas para esse funcionamento, para o funcionamento para a hipersecreção ou mesmo para a mortalidade no período. A sobrevida global livre de eventos de toda a corte, na qual a cirurgia, o aumento do tamanho ou a hipersecreção e a morte foram considerados eventos, foi de 13,9 anos, mais ou menos 1. E a sobrevida livre de cirurgia por toda a corte, com cirurgia definida como evento, foi de 16,6, mais ou menos 1 anos. A estratégia para o tratamento de tumores neuroendócrinos pancráticos não funcionantes permanece ainda controversa. Nesses pacientes, vários grupos sugerem que a restricção cirúrgica deve ser considerada quando os tumores são maiores do que 1 centímetro. Já outros grupos, como o NIH, o National Comprehensive Cancer Network, o GTQ, esse estudo que a gente está apresentando hoje, e o estudo do grupo holandês, sugerem uma abordagem mais conservadora nas lesões menores que 1 ou 2 centímetros. Aqui, a gente viu que o segmento dos pacientes com neoplasia endocrina múltipla 1 fez aumentar a detecção precoce das lesões pancreáticas e, com isso, a detecção de lesões menores. Num estudo holandês, com 152 pacientes, que encontrou num follow-up de 5,4 anos, encontrou que a cirurgia não foi significativa para diminuir o risco de metástases hepáticas ou morte, corroborando para a conduta expectante. Nesse outro estudo de Michigan, onde foi realizado tratamento cirúrgico com a cirurgia de Thompson, que é uma pancreatectomia corpo-caudal, mas enucleação das lesões na cabeça e doodonectomia se... presença de síndrome de Zollinger-Ellison, foi visto que 15 pacientes de 39 foram submetidos a reoperações por persistência ou recorrência da doença. Apesar do tratamento mais agressivo, a mortalidade não foi prevenida, e nem a morbidade a longo prazo, por esses procedimentos cirúrgicos. Outro estudo evidenciou que, enquanto houver tecido pancreático, você vai ter a chance de ter novas lesões neuroendocrinas não funcionantes. Esse estudo apresenta algumas limitações, como a característica multicêntrica dele leva a uma heterogeneidade na condução clínica e dos exames de imagem. Foram realizadas ecoendoscopias e ressonâncias a cada 2 ou 3 anos, sendo que eles têm uma diferença de cada um para avaliação dessas lesões. O ultrassom mostra, como em outros trabalhos, uma maior detecção geral das lesões. E a ressonância, que não foi vista em outros trabalhos parecidos, teve uma maior detecção nas lesões maiores que 2 cm em comparação à eco. A segunda limitação do estudo é a definição de progressão da doença, porque esse estudo englobou todos os eventos relacionados ao do adeno e ao pâncreas. Então, os pacientes encaminhados por cirurgia por sintomas, pode ser que eles não tivessem a causa dos tumores investigados nesse estudo, e sim em outras lesões, às vezes e até em outras localizações, por ser uma doença sistêmica. E concluindo, o manejo conservador dos tumores neuroendócrinos não funcionantes, menores do que 2 cm, ele se associou a baixo risco de mortalidade relacionada à doença, já que apenas um paciente faleceu no follow-up de 10,7 anos. É isso. Muito obrigado, Jennifer. Bom, como vocês puderam ver, esse é um trabalho extremamente interessante, que tem uma amostra de muitos anos. O início da amostra foi em 1956, para vocês terem ideia, seguindo até os dias atuais, onde eles avaliaram 45 doentes. Então, vocês podem imaginar que não são muitos os casos de pacientes que têm tumor neuroendócrino. E o que a gente, nós que fazemos ecoendoscopia, e frequentemente nós somos acionados, né, para fazer o diagnóstico de nódulos na glândula pancreática. E esses nódulos, às vezes muito pequenos, né, menores do que 2 cm, às vezes menores do que 1 cm. E aí a gente sempre fica naquela dúvida, além do receio inicial de quem está iniciando com a ecoendoscopia, de fazer ou não a biópsia. E esse trabalho é apenas o início de uma discussão dos tumores neuroendócrinos, onde nós devemos realmente tentar obter fragmentos tecidoais. E eu falo isso porque depois nós vamos discutir dois casos, e eu vou mostrar para vocês bem rapidamente, qual que é o up to date hoje do watch and wait nos pacientes que têm tumores neuroendócrinos menores do que 2 cm. que é um conceito que aqui no Brasil é muito, muito relevado ao acaso, principalmente por causa dos grupos cirúrgicos. Mas eu não tenho dúvida que cada vez mais esse tipo de acompanhamento, de seguimento faz parte do gastroclínico, né, ou seja, ele acompanhar esses pacientes para que a gente indique o procedimento cirúrgico no momento ideal. Então, para isso, eu queria colocar em discussão bem rapidamente aí, né, com o pessoal aí, a Raquel, o Marcos, eu vou deixar o Rodrigo Surjão para falar para o final, né, porque ele é cirurgião, então eu acho que ele é a pessoa que vai nos dar a visão cirúrgica em relação a isso. E o Humberto, não sei nem se o Humberto está aí, né, vou chamar o Humberto também, porque senão ele fica achado, mas o Humberto não está aí hoje. Bom, então, por favor, fiquem bem à vontade para fazer os seus comentários, se a Jerusa quiser fazer algum, se qualquer pessoa quiser fazer algum comentário, por favor. Marcos? Oi, Celso. Bom dia, pessoal. Bom dia. Esse é um assunto, assim, muito interessante e que valoriza cada vez mais a etnodoscopia. E eu, cada vez mais, eu venho me convencendo que o grande diferencial da etnodoscopia são as intervenções, a pulsão aspirativa por agulha fina, a intervenção de embenagem. Eu acho que esse é o grande diferencial da etnodoscopia, porque cada vez mais, os métodos, outros métodos de imagem, a exemplo da ressonância, ela vem melhorando muito e a tendência é que melhore os equipamentos com o decorrer dos anos. Mas o grande diferencial da etnodoscopia é a possibilidade de pulsionar e tirar tecido de maneira segura. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um exame hoje marcado de uma paciente que foi encontrado um cisto na cabeça do pâncreas de 10 milímetros. e pode ser a neoplasia intra-dictal, tipo 2, pode, mas eu vou, eu vou, e eu já expliquei a paciente, eu vou para o exame com a intenção de pulsionar se eu tiver condições técnicas adequadas e seguras. Então, para mim, cada vez mais, eu vejo que a etnodoscopia, o diferencial é esse. Então, já que a etnodoscopia também tem a possibilidade de encontrar tumores menores do que 2 centímetros, até menores do que 10 milímetros, por que não pulsionar? Já que você tem uma vivência com método, você tem uma segurança. Então, eu vejo, e tumor narizóxico pode virar criança. pode virar câncer, né? Como a gente tira os pólipos, pode virar câncer. Agora, se vamos operar, esperar, se vamos destruir a lesão com alguma substância, vai ter o risco, não, depois de virar câncer, são discussões outras. Mas a apresentação da gênese foi muito boa e bem didática. Parabéns. Muito obrigado, Marcos. Eu queria ouvir agora a Raquel. Raquel, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Parabéns pela apresentação, muito clara. Gostei bastante também. Então, na nossa experiência, sem dúvida, a ressonância tem um papel inicial. Ela, muitas vezes, já sugere o tumor neuroendrópino por uma lesão sólida, homogênea, hipervascular. mas, mesmo nas lesões pequenas, nós sempre tentamos identificar a confirmação por histologia, e isso é feito pela ecoendoscopia, e essa histologia nos ajuda também a ver o grau de proliferação desse tumor para ver o risco potencial de uma transformação maligna em curto prazo. Então, é uma conduta regular, sempre de ecoendoscopia inicial, e se essa biópsia não confirmar ou não demonstrar um risco maior, um potencial de transformação maligna, nós fazemos seguimento desses pacientes, eles não devem ser abandonados. Isso nos pacientes que não têm sintomas associados ao tumor neuroendrópino. E nesse trabalho, é bem interessante notar que 40% da população ali acabou tendo, ou 15% foi operado, acho que é isso, e um pouco mais de 15% teve um segmento clínico mesmo com sintomas. Isso me chamou bastante atenção, como eles conservaram o tumor neuroendrópino mesmo em pacientes e hipersecretores. É algo que a gente não tem tanta experiência, é verdade, porque os tumores neuroendrópinos ocorrem muito esporadicamente, mas a tendência nossa é se ele é funcional indicar tratamento cirúrgico. Provavelmente, houve um bom controle com o uso de inibidores de bomba, nasole indélicos, mas eu me imagino no hiperistulinoma a dificuldade que é controle clínico. Não é algo fácil, não é muito difícil e até arriscado para o paciente o manejo dessa situação. Era isso, Celso, inicialmente. Muito obrigado, Raquel. Acho que é exatamente isso, os comentários são exatamente esses em relação, principalmente, aos tumores neuroendrópinos pequenos, porque aqui no Brasil a gente não tem essa experiência, porque qualquer nótulo ele é imediatamente colocado na mesa operatória. E esse trabalho mostra que não é bem assim, que as lesões elas podem ser controladas, podem ser avaliadas e os pacientes, como você viu, eles não morrem por causa dessa doença. Isso é que chamou bastante atenção. Eles não morrem por causa dessa doença. Então, é baseado nesse conceito que a gente, cada vez mais, deve, inicialmente, fazer o diagnóstico e o diagnóstico por biópsia desses pacientes. Aí eu gostaria de... Aí eu gostaria de... Você quer falar mais alguma coisa, Raquel? Fica à vontade. É só dizer que nesse trabalho eles pegaram pacientes com síndrome de... Uma síndrome específica, né? Exato. Que tem uma incidência maior de outras complicações, não só as voltadas para o tumor neuroendóplino. Exatamente. Esse é um outro fator, né? Esse é um outro fator e realmente importante. Eu queria ouvir o que o Filadélfia tem a dizer a respeito disso. Eu queria aproveitar a Raquel. A Raquel falou do índice de proliferação. Eu não sei se eu pulei isso, mas eu não encontrei uma identificação de um grupo se grau 1 ou 2, né? E, possivelmente, desde que eles começaram a fazer o levantamento, essas classificações talvez nem existissem. Então, eu acho que eu acho que é importante a gente classificar o comportamento esperado para dar subsídio à sua conduta o grau da neoplasia bem diferenciada. Perfeito. Perfeito. Eu acho que isso é importante e vai fazer diferença, né? Ile, eu quero te fazer uma pergunta. Pode falar, Raquel. Pode falar. Não, eu queria só falar que realmente não tinha no trabalho essa diferenciação de graus. Realmente, era muito grave. Seria legal. Obrigado. Fila, eu quero saber o seguinte. Na sua opinião, que você já vê há muito tempo, muitos anos, né? biópsias eco-guiadas, tanto com a agulha fina, agora com a cor. Qual que é, na sua cabeça, assim, um número em relação ao diagnóstico, ou seja, de sensibilidade, e também para a classificação imunistoquímica desses pacientes? Ou seja, nós, ecoendoscopistas, escolhemos o material e se o material é bem tratado, qual é a chance de você dar um diagnóstico e qual é a chance desse material ter condições de ir para a imunistoquímica? Assim, não lembro de nenhum caso que nós tenhamos, que nós não tenhamos conseguido fazer. Não me ocorre, Celso, mas... Perfeito. Então, vamos lá. A chance... Então, nós podemos dizer que realmente a chance é grande de você fazer o diagnóstico. Muito grande. Eu quero ouvir se alguém tem, por favor, algum comentário mais, se não, vou pedir para o Rodrigo fazer alguns comentários a respeito do que ele pensa como cirurgião, a respeito desse tipo de conduta que é um pouquinho diversa daquilo que a gente aprende na escola, daquilo que a gente aprende nas residências cirúrgicas. Então, Rodrigo, se você quiser fazer algum comentário. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, gente, por ter a apresentação. Acho que foi uma ótima escolha também de tópico para a gente discutir. Acho que tem um... Em neuroendócrino de pâncreas, acho que tem uma coisa muito importante para a gente tomar um pouquinho de cuidado, talvez. talvez hoje a gente já veja dois mundos um pouco diferentes. Um mundo que é relacionado ao que está sendo publicado e outro mundo que é relacionado à nossa prática clínica direta. Então, assim, uma coisa interessante desse artigo que eu acho que foi o que todo mundo já está sentindo é que realmente é uma amostragem com uma dispersão de tempo muito grande e durante esse período todo diversos conceitos foram modificados inclusive até em termos de classificação das lesões, né? E se a gente for pensar no que a gente tem de literatura para a neoplasia neuroendócrina pancreática não funcionante é muita coisa, gente. E ninguém fala mais ou menos e poucos trabalhos falam a mesma coisa. Começando porque esse, pelo que eu entendi, é um trabalho francês e é interessante isso porque os franceses agora são um grupo francês fez uma publicação que é bem significativa que eles já mudaram o cutoff de 2 centímetros para 1,7 centímetros. Quer dizer, no mundo quem está falando em basicamente um cutoff diferente do que a gente está acostumado pela classificação TNM, né? Que é de 2 a 4 depois o T2 são justamente os franceses. Os franceses falam muito hoje num cutoff de 1,7. Se a gente for pegar o que tem sido publicado e até os grandes grupos os grandes consensos pouca gente fala a mesma língua, né? Então, se a gente for pegar as últimas publicações do NCCN do National Comprehensive Cancer Network eles já falam agora em operar acima de 1 centímetro eles levam em consideração operar aqueles que são não operar aqueles que são de baixo grau que tem CAI-67 baixo da mesma forma que no Canadá o grupo que estudou isso também orienta que essas lesões menores do que 2 centímetros sejam avaliadas por ecoendoscopia seja feita biópsia e que tenham tratamento conservador aquelas com CAI-67 baixo, tá? e outros grupos e diversos outros trabalhos também já falam e na verdade não se deve levar em consideração o grau do tumor e o índice de proliferação mitótico porque na verdade em tumores pequenos assim o que poderiam determinar a agressividade na verdade é o tamanho da lesão e não o CAI-67 que o CAI-67 não é um fator independente de agressividade dessas lesões e o único fator independente ainda assim seria realmente o tamanho e por um lado a gente vê diversas publicações mostrando que sim mesmo essas lesões menores do que 2 centímetros cerca de 9 a 39% delas vão ter um comprometimento de agressividade então assim quando a gente lê a gente vê uma miríade de informações e realmente a gente falou isso há uns 2 anos atrás né Celso sim assim não existe um conceito ou um consenso cada grupo fala uma coisa dependendo da literatura que você ler você vai ficar apavorado com o tumor neuroendócrino menor do que 2 centímetros dependendo do que você lê você vai ficar bem tranquilo isso obviamente falando dos não funcionantes e aí você vai falar pra mim assim beleza então olha que coisa interessante vamos operar então optamos por operar lembrando gente que até 40% 38% dos pacientes acabam no final das contas durante o segmento tendo a conduta definida pelo próprio paciente quer dizer o clínico cirurgião o ecoendoscopista conversando com o doente quem acaba definindo batendo o martelo em 38% das vezes é o próprio doente tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração também quando a gente vai tratar um tumor neuroendócrino idade do paciente performance clínico presença de comorbidades localização das lesões lesões na cabeça repercutem num tratamento cirúrgico muitas vezes mais agressivo outra coisa que a ecoendoscopia é fundamental ajudar a gente a ter uma ideia da distância da lesão para o ducto pancreático isso é bem importante para a cirurgia perfeito ainda resta na minha cabeça uma grande consideração todos os trabalhos em algum momento vão falar de enucleação do neuroendócrino pancreático então assim vamos fazer uma enucleação quer dizer na hora que a gente faz uma enucleação por outro lado a gente está abrindo mão completamente do estadiamento linfonodal e muitas vezes neuroendócrinos menor que 2 centímetros 20, 30% deles se eles tiverem um comportamento agressivo eles vão ter comprometimento linfonodal quer dizer por um lado a gente indica uma cirurgia porque a gente acha que tem que tratar considerando a agressividade do tumor por outro lado a gente abre mão da amostragem linfonodal e mil outras discussões relacionadas a isso se a gente for ver bom uma biópsia de um tumor no endócrino não vamos considerar que a gente vai saber exatamente a agressividade dessa lesão por anatomia patológica e por imunositoquímica a hora que a gente tiver uma amostragem da lesão completa porque tem áreas de heterogeneicidade dentro da lesão perfeito moral da história na prática clínica que eu acho que é o que importa pra gente tem uma coisa que eu acho que no final das contas rege pra mim hoje a minha conduta que é a sobrevida então assim pouca coisa que a gente faça pouca coisa que a gente faça nas lesões abaixo de dois centímetros e até mesmo muitas vezes nas lesões avançadas vão modificar a sobrevida geral do doente não sobrevida livre de doentes então isso no final das contas pra mim bate o martelo que abaixo de dois centímetros eu acho que tem que fazer a econeoscopia e eu acho que tem que fazer biópsia grau um grau dois abaixo de dois centímetros eu acho que a gente pode tomar uma conduta expectante perfeito e depois de agora eu vou pedir pro o Fernando ele vai apresentar dois casos que nós tivemos um sequencialmente ao outro tá e com médicos diferentes é óbvio e que vocês vão ver as condutas e depois eu preparei um brainstorm pra vocês a respeito disso porque eu acho que esse é um conceito muito importante que a gente tem que começar a incutir na cabeça das pessoas porque a gente aqui é muito cirúrgico e tudo que você falou Rodrigo aliás você deu um resumo muito categórico de tudo a gente vai discutir rapidamente quando ele terminar os dois casos eu vou apresentar pra vocês alguns poucos slides pra que vocês tenham noção do que está up to date em relação a isso então Fernando por favor fica à vontade pode apresentar aí bom dia bom dia a todos tá me escutando bem sim estamos escutando bem perfeitamente bom dando continuidade a nossa reunião eu vou falar sobre os túmores endocrinos pancréticos pequenos tá aí fica o questionamento da gente observar é a melhor opção né vou apresentar dois casos clínicos a gente o primeiro caso bom o primeiro caso de uma paciente feminino de 52 anos qual queixa da paciente é uma epigatragia de moderada intensidade a paciente no exame da endoscopia não teve alteração e no exame de ultrassom de abdômen ela apresentou um pequeno ciso de pâncreas que foi posteriormente confirmado pela tomografia e a resonância como a gente consegue ver aqui na imagem a tomografia mostrou uma lição cística uma provável lição cística do pâncreas com fina aceptações e uma tenue impregnação parietal sendo aventada a hipótese diagnóstica de manioplasia cística mucinosa ou um tumor neuroendocrine do pâncreas posteriormente na paciente foi realizada uma resonância que eu vou mostrar para vocês aqui a resonância foi feita na paciente e como vocês podem ver aqui na imagem superior do canto direito marcado pela seta amarela a gente consegue ver uma imagem cística com parede espessadas sendo confirmada ainda as nossas suspeitas de manioplasia cística mucinosa ou um tumor neuroendocrine pancreático logo após foi realizada na paciente uma ecoendoscopia como a gente pode ver aqui na primeira imagem da superior esquerda a gente viu que era uma lesão de parede espessadas medindo 1.28 por 0.93 centímetros a gente fica na próxima imagem com a dúvida diagnóstica de que poderia ser um cisto adinoma seroso a gente foi feita uma punção na paciente tendo um pequeno sangramento intracístico que foi por decorrer da punção e a gente ficou com as hipóteses diagnósticas de um cisto adinoma seroso um sangramento intracístico que foi por decorrer da punção o colesterolose e o microcisto litiase a gente acaba ressaltar que falando sobre o pequeno sangramento que teve intracístico a paciente não teve qualquer evento adverso ou algum problema depois de sete dias que foi realizada aquela punção então a gente parte agora para o resultado da microhistologia que foi aventado pelo resultado da equandoscopia a gente fica com uma neoplasia neuroendocrina bem diferenciada é uma lesão neuropiterial primária de baixo grau histológico pouco coésio microazinai linear atividade mitótica da lesão é ausente degeneração cística com poucos macrófagos noctianecrose índice inoplasia ausente agora a gente vai comparar o imunistoquímico da lesão Fernando eu vou pedir agora vou pedir agora para o Filadélfio comentar esse caso essas imagens são dele então por favor Fila fica bem à vontade o que te fez pensar num tumor num tumor neuroendocrino e o resultado dessa imunistoquímica o primeiro exame pela hematoxilineuzina o exame convencional devido a essa apresentação linear que nós vemos na foto do canto superior esquerdo essa é uma apresentação bem típica do cistadenoma seroso também tanto que eu pedi para fazermos o diagnóstico conjunto com a imunistoquímica e vocês veem que eu coloquei a inibina dentro do painel de imunistoquímica que seria positivo no cistadenoma seroso então tanto ocorre um diagnóstico diferencial para vocês quanto para mim e além de tudo existe uma associação descrita neuroendocrino e cistadenoma seroso então com uma apresentação linear como esta preferencialmente a pseudocinar ou a organoide é mais seguro a emissão de laudo conjunto anatomia patológica e imunistoquímica perfeito muito obrigado Fila agora pode continuar Fernando bom estou falando no resultado da imunistoquímica da paciente a gente viu que veio positivo para cromogranina sinaptofisina e o marcado do KI-67 veio positivo para 1% sendo classificada como a neoplasia neuroendocrina bem diferenciada grau 1 pela OMS aí a gente fica com o questionamento qual é a conduta na frente desse caso perfeito eu quero fazer uma pergunta eu quero que todos sejam bem rápidos e falem nesse caso Marcos Humberto Nutiani que eu estou vendo que está aí a Jerusa o que vocês fariam com esse paciente a própria Raquel eu iria acompanhar tratamento conservador perfeito Raquel eu gosto a Raquel não fale é isso aí mesmo deixa o Rodrigo para o final deixa o Rodrigo para o final bom dia Celso é a Nut eu também acompanharia esse paciente perfeito estou no time mesmo e o Marcos Marcos sim acompanho perfeito vamos então agora para o segundo caso o segundo caso aqui é de outra paciente de sexo feminino também um pouco mais jovem que a primeira de 43 anos agora o que acaba é resaltar na paciente que ela é assintomática estava assintomática ela descobriu na verdade por um ensame de check-up que ela fez uma imagem a qual revelou um nódulo no corpo do pâncreas então a gente pode ver aqui na imagem tomográfica né a lesão que está marcada aqui com a seta amarela um pouco mais distal e aqui tem a imagem da tomografia que foi realizada na paciente né então a gente consegue ver aí um pouco uma lesão um pouco mais distal qual que é a nossa conduta a questão aqui é o seguinte ah bom agora já mostrou não pode continuar pode continuar aqui foi realizada depois uma ressonância na paciente tá que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui dá pra ver também aí uma imagem um pouco mais distal do pâncreas tá a imagem nodular e o que que a gente fez posteriormente com a paciente né aqui a pergunta é pra todos vocês qual que é a conduta né mas aqui é saber o seguinte você faz PET-CT nesse caso certo antes de fazer uma ecoendoscopia com biópsia ou você única exclusivamente faz a ecoendoscopia com biópsia sem o PET-CT nesse caso vejam bem é uma lesão nodular sólida pequena tá e aí será que vale a pena fazer o PET-CT ou não então a pergunta é essa eu quero saber agora eu quero o concurso da Raquel aí né que faz clínica e também do Rodrigo em relação a esse tipo de procedimento por favor Raquel acho que a Raquel não tá nos ouvindo então Rodrigo por favor fica bem à vontade perdão a lesão foi detectada hein fala Raquel fala Raquel ah não a Jerusa quer falar Raquel fala aí Raquel fala aí Raquel e depois a Jerusa fala vamos lá eu princípio uma lesão um nódulo sólido eu quero sempre uma análise histológica eu não faria PET-CT agora nesse momento eu pediria uma ecoendo perfeito Jerusa então eu tava realmente tentando entrar aqui pra falar do outro caso desse também e justamente era nesse ponto que eu tava querendo sedar na realização do PET nesses casos né porque nós sabemos que são lesões pequenas e a gente sabe que pode ter lesões também em outros lugares independente da síndrome e que a gente não paga muito frequentemente na tomografia e muitas vezes também não paga na ressonância eu tive um caso recente que eu vou encaminhar pro senhor até pra poder a gente apresentar sobre isso pacientes podem ter carcinoides de trato da cestinal anterior pode ter carcinoides de outro lugar né de glândula de timo de outros lugares e talvez fosse importante fazer parte do protocolo a realização do PET nesse caso não nessa lesão não pra essa lesão que eu já tô vendo e que ela vai ser realmente necessária a realização da PAP acho que é interessante mas por um quadro geral de pacientes já que eu penso em acompanhar alguns pacientes ou não a depender da disponibilidade em cada serviço claro né perfeito lembrando né o PET idosa ou o PET convencional isso também seria interessante após montar por exemplo se expõe o G1 logicamente isso é mais interessante no PET dota que são graus menores que são vistos nesse tipo de lesão lesões mais avançadas não são vistos no PET dota então seria interessante o PET convencional perfeito Jerusa obrigado por seus comentários muito pertinentes em relação a isso queria saber agora o concurso do Surjan o que é que ele pediria se ele pediria antes o microendoscopia ou se ele pediria um PET-CT eu pediria primeiro o Ecoardeng até porque em termos de exames de medicina nuclear dependendo do tipo de lesão que você tem você utiliza um tipo de exame PET oncológico dota tudo eu vou mostrar perfeito Fernando pode continuar então dando continuidade com a conduta foi solicitada um PET-CT da paciente a gente consegue ver a imagem nodular dá pra ver bem a imagem nodular que está bem listal no pâncreas e posteriormente de ter feito o exame do PET-CT foi realizada uma Ecoardeng Fernando eu só queria fazer alguns comentários a respeito do PET-CT galho nesses casos lembrando que quando você tem uma marcação como essa a chance de ser um tumor neuroendócrino é de mais de 80% e além de tudo a chance de ser um G1 ou G2 é de aproximadamente 65% a 70% então os resultados do PET-CT também não são ruins principalmente o PET-CT galho não são ruins em relação a esse tipo de diagnóstico o problema é a avaliação realmente do nível mitótico que você não tem biópsia então aí depois Fernando pode continuar Cardeng me permite rapidinho claro a gente tinha um nódulo no pâncreas sem diagnóstico a gente não sabe o que era a lesão eu acho que é uma consideração de função então assim se esse PET tivesse negativo qual que seria a conduta bom se PET negativo tem um carcinoma neuroendócrino ou a gente tem o G2 ou a gente tem um adenocarcinoma de pâncreas qual que seria a conduta biópsia biópsia ele vindo positivo qual que foi decisão de conduta biópsia agora suponha que a gente tivesse feito a ECO primeiro viesse um adenocarcinoma de pâncreas a gente ia estadiar esse doente com um PET se fosse seria o flúor não seria o galho e aí a gente entraria na discussão a interna discussão do PET Punk que é uma publicação que mostra que sempre a gente deveria pedir um PET oncológico um PET flúor para adenocarcinoma de pâncreas mas que muitas vezes não são nem liberados pela ANS para esse tipo de estadiamento e aí por outro lado da qual eu não concordo eu não concordo e aí por outro lado se fosse o neuroendócrino qual que seria a função provada por biópsia do estadiamento desse paciente com o PET galho que também é um pouco questionável que teoricamente seria mais utilizado para a marcação para a cirurgia para a definição final de localização é por essa ideia que eu tinha pensado e que eu acho que eu sempre prefiro no começo ir para o sentido da biópsia a não ser que a gente tenha uma dúvida muito grande nos outros exames e utilize para a diferenciação das lesões acaba sendo comum fazer isso pedir o PET galho para diferenciar tipo de lesão mas eu acho que sempre que você pode ter amostragem tessidual eu prefiro fazer amostragem tessidual para utilizar a medicina nuclear de uma forma um pouco mais direcionada para o que você quer perfeito Rodrigo perfeito muito bom pode continuar Fernando é isso mesmo eu penso exatamente assim bom posteriormente foi realizada uma equendoscopia com punção e como a gente vê aqui na imagem superior do canto direito a gente viu que tratava de um nódulo isso é coico de 1.14 por 0.75 centímetros o nódulo é abalado isso é coico e com tendência a hiper ecogenicidade logo após a gente tem o resultado laboratorial da punção e a gente fica com uma manipulacia de padrão neuroendocrino uma lesão epiteloide de baixo grau histológico sólido microcinar ou linear não teve atividade mitótica atípica não teve necrose não teve desmituazia logo após a gente vai ver aqui no imunohistoquímico os marcadores de via positivo da cromogranina silenatoficina e o KI-67 veio 5% positivo Fernando queria ouvir queria ouvir o Fila nessa 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 biópsia Fila por favor fica bem à vontade seus comentários são esperadíssimos bom de novo apresenta-se com a forma linear não é mas é muito exuberante quer dizer aqui aqui já tem uma indução mesmo para neuroendócrino desde o HE a coisa mais importante quando vai quando se vai analisar o KI-67 vocês veem que existem vários núcleos com alguma coloração mas a gente a contagem é do com coloração intensa então eu acho que eu fiz é isso aí consegui contar na amostra 320 núcleos o pessoal pede 500 não é enfim talvez talvez seja uma algum tipo de limitação e a gente sempre vai fornecer o KI-67 pelo hotspot não não é claro que pode até referir que na maior parte é um ou dois não é mas assim cada grupinho desse conforme você ia contando sempre foi acima de 3% então acho que realmente é um grau 2 aqui nesta amostra não é perfeito pode continuar Fernando bom a gente ficou então com um diagnóstico da biófise de uma neoplasia neuroendócrina bem diferenciada grau 2 da OMS eu caí 65% aí a gente faz o questionamento só que a conduta nesse caso bem seco hein gente vamos lá Marcos não sei se o Marcos está aí Raquel o que você faria operaria acompanharia Raquel também não está no Marcos fala Marcos eu seria cirúrgico nesse caso oi eu seria cirúrgico perfeito você mandaria operar correto eu acho que tem duas coisas eu sou paciente tem 43 anos também fica uma paciente jovem caiu 75% é acho que tem coisas que favorecem a cirurgia nesse caso perfeito Raquel desculpa gente que eu estou mudando de sala aqui então tocaram num ponto bem importante a gente não sabe o status dessa paciente mas era um check-up então a gente imagina que é uma paciente assintomática e com 40 anos então nessa situação a indicação cirúrgica começa a ser vislumbrada vamos dizer assim com essa proliferação perfeito Rodrigo pode dar a palavra final paciente é sua o que você faria? cirurgia oi? desculpa não entendi cirurgia cirurgia ô Humberto por favor pode falar mas só vou pedir para ser bem breve bem rápido porque a gente vai ainda fazer uma discussão um brainstorm antes no final disso aqui tá bom desculpa eu também indicaria a cirurgia e é só para só para lembrar o que o surjan falou quer dizer são lesões embora uma cisca e outra sólida de pacientes jovens os dois jovens a única diferença é no grau de diferença no G1 o outro é G2 quer dizer e a gente já mudou mudamos aqui a conduta né então só para lembrar todas as considerações que o surjan foram muito boas perfeito muito bom Humberto então pode continuar esse paciente foi para a cirurgia vamos lá esse paciente aqui a gente pode ver que foi para a cirurgia tá foi realizada na paciente uma pancretectomia vou dar play no vídeo uma pancretectomia distal com preservação do vaso se o por favor Rodrigo quiser fazer algum comentário esse vídeo não é dele mas acho que se ele quiser fazer algum comentário acho que vale a pena enquanto o vídeo corre por favor Rodrigo fica à vontade então sempre foi desfeita a dissecção próximo do nível da veia a doutrina da veia a porta a cirurgia robótica ajuda a gente para ver com um pouco mais de detalhe os vasos e ligar os pequenos vasinhos então aqui está sendo feita a liberação a transecção do corpo pancreático ali vocês já podem ver a artéria esplênica dissecada e a ideia da preservação esplênica que é extremamente discutida na literatura basicamente tem duas formas uma forma em que isso é feito de maneira fácil e outra forma em que isso é feito de uma maneira um pouco mais difícil eu acho que nos casos em que você soltar da veia esplênica é extremamente difícil resulta em muito clipe resulta em muito ponto eu acho que tem que prosseguir para esplenectomia por quê? porque 40% desses pacientes vão fazer fístula e a fístula pancreática em cima de um vaso que foi extremamente reparado pode induzir a grandes sangramentos pós-operatórios essa é uma cirurgia que vai muito bem eu não lembro de se falar da relação da lesão com o ducto pancreático principal estava longe bem longe é acho que aqui poderia ter sido considerada então assim lesões superficiais longe do ducto pancreático principal pode ser considerada fazer a ressecção por inucleação até porque você fala assim mas em termos oncológicos uma pancreatectomia não é melhor do que uma inucleação nesse caso em que é feita a preservação esplênica nem isso a gente pode falar porque na verdade o plano de linfadenectomia seria levantar a vexplênica levantar a artéria esplênica e ir nos linfonodos do tronco celíaco e fazer toda essa ressecção do plano reto peritonial com uma amostragem mínima de 12 a 14 linfonodos concordo com a conduta acho que foi uma boa cirurgia de secção bonita não acabou aí Rodrigão não acabou aí não, tá bom mas assim acho que a conduta foi correta não, perfeito eu também acho mas vamos lá Fernando pode tocar a gente tem aqui uma foto da pêssia cirúrgica retirada da paciente e a gente vai ver aqui no laudo anatomopatológico da pêssia em si a gente ficou com um tumor neuroendocrino bem diferenciado no G1 o tamanho da pêssia olhando esse caso aqui eu quero que o Fila faça um comentário Fila a biópsia endoscópica veio como um G2 mas a pêssia operatória veio como um G1 e você comentou nos seus comentários você salientou que existe uma limitação do KI67 então eu queria que você fizesse algum comentário sobre isso porque eu acho que esse comentário é importante para nos ajudar ou seja é uma paciente também com G1 que a priori que a priori nós baseamos o raciocínio clínico para indicar a cirurgia dessa paciente por causa da biópsia coguiada então por exemplo um cirurgião menos avisado ou um cirurgião que não gosta tanto da endoscopia diria que nós superestimamos esse tipo de procedimento então eu quero saber de você que é o patologista quero te apertar para me dizer o que é que você acha em relação a isso e você já tinha até comentado no seu primeiro comentário da biópsia sobre isso então fica bem à vontade aí Fila esse aqui é índice mitótico na hematoxilina e usina não, não tenho a imunistoquímica também a imunistoquímica mostra nós não conseguimos o laudo da imunistoquímica porque esse paciente foi operado no sírio nós não conseguimos o laudo da imunistoquímica ainda não sabe quanto você conseguiu o laudo? não, né Fernando? não conseguiu mas o KI-67 pelo que eu fiquei sabendo era menor do que 1 mesmo era menor do que 1% mesmo normalmente a gente erra ao contrário eu falo que o KI-67 menor e aparece maior não sei não sei eu acho que o meu teste possivelmente tem alguma eventualmente acho que alguma alguma marcação adicional porque é isso como eu falei a gente precisa contar aqueles que estão marcando forte os que estão marcando pálido isso daí você não conta perfeito então então eu acho que não é só para lembrar né Fila eu queria fazer um comentário para te ajudar só para lembrar que também o índice mitótico e o KI-67 eles são muito pessoais é uma coisa muito pessoal às vezes o que é forte para um não é forte para outro lembrando que também não é uma coisa estanque mecânica isso tem que ficar claro eu acho que isso é um ponto fundamental tem uma diferença entre observador sem dúvida acho que assim a gente está está demorando para aparecer quer dizer existe já contagens contagens por análise de imagem já existe mas elas não ficam disponíveis assim no no dia a dia eu acho que isso isso acho que vai ser importante agora estou estranhando que diminuiu o tamanho também não foi para 8 milímetros era 1 exatamente 0.8 por 0.7 oi Rodrigo fala aí o Ardengue acertou o hotspot na biópsia exato exatamente acertei bem é isso mesmo porque é interessante porque com 8 milímetros você deveria submeter o nódulo todo a exame histológico exato é isso mesmo mas assim que tiver a imunistoquímica porque eu queria as imagens e o laudo a gente não conseguiu mas eu passo para vocês numa outra reunião a respeito disso pode continuar Fernando acho que esse era o último sim a gente fica com uma lesão T1N0 aí a gente bota nos questionamentos em tumores nevrenópolis no pancrático pequeno pode deixar Fernando que agora eu vou falar e você vai passando isso aqui é rapidamente um brainstorm a respeito do que tem hoje sobre observar esperar é a melhor opção pode próximo slide Fernando então a gente nós médicos nós temos um conceito estranho sobre segmento porque nós assim como médicos nós fomos educados para curar os pacientes e esse conceito é fundamental para a gente e a gente tem até um pouco de medo de dizer nossa eu vou seguir isso acontece nos pólipos de cólon isso acontece nas doenças pancreáticas isso acontece nas doenças gástricas qualquer tipo de doença mas a pergunta que nos resta discutir é como é que nós nos sentimos ativos quando apenas acompanhamos um paciente próximo diapositivo Fernando na verdade pode clicar vai clicando vagarosamente e a opinião e o sentimento do paciente é importante então próximo por exemplo pode clicar se o médico por exemplo embora o seu fígado esteja cheio de tumores vou propor um segmento controle ok doutor você está sendo negligente o pensamento do paciente eu quero um tratamento isso é óbvio no entanto pode passar ao próximo a opinião e o sentimento do paciente são muito importantes nesses casos pode clicar novamente por exemplo o senhor tem um tumor no endócrino pequeno e não é grave a cirurgia entretanto eu proponho o segmento e controle aí eu pode ter certeza que o paciente quando bem explicado ele vai dizer obrigado doutor eu fiquei com medo da cirurgia e nós nos vemos daqui seis meses próximo dia positivo isso se baseia por quê? porque na epidemiologia dos tumores neuroendócrinos esporádicos a gente tem feito diagnóstico cada vez mais dessas lesões como vocês podem ver nesse diapositivo próximo diapositivo e além de tudo e além de tudo a epidemiologia ela melhorou por causa da melhora do screening a melhor detecção e o aumento do conhecimento então o trabalho que nós apresentamos inicialmente nos mostra que tumores neuroendócrinos pequenos eles não tem complicações graves e isso é muito importante ou seja e apenas um paciente dos 45 é que morreu decorrente da doença ou seja uma taxa de 2.2% pode passar por favor além disso os pets eles são mais frequentes em pacientes idosos e às vezes os pacientes idosos é exatamente aquilo que o Rodrigo fez o comentário a gente tem que avaliar a idade a gente tem que avaliar as comorbidades nós temos que ver como é que esse paciente está se comportando próximo diapositivo e além disso os incidentalomas de pâncreas principalmente os tumores neuroendócrinos menores ou iguais a 2 centímetros são frequentemente não funcionantes e hoje com o auxílio destes métodos que a ecrindoscopia com aquisição tessidual a tomografia o PET-CT com galho ele permite o diagnóstico mas a gente tem que realmente quando assintomático discutir realmente com o paciente e mostrar todos os eventos para ele porque por exemplo o Marcos mesmo falou o tumor neuroendócrino vira câncer ele até entre aspas vira câncer mas a evolução e o prognóstico dele são muito bons e muito lentos e isso tem que ficar na cabeça da gente pode passar o próximo dia positivo bem rápido e então o que o próprio Surjan falou se vocês olham para esse gráfico desse trabalho de 2014 a sobrevivência livre de doença dos tumores limitados a 2 centímetros é enorme dá uma olhada no gráfico aqui do lado esquerdo como é grande nos tumores menores do que 2 centímetros próximo dia positivo mostrando que realmente a sobrevivência livre de doença é muito importante além disso será que o PET o PNET menor ou igual a 2 centímetros é sempre benigno aqui vocês estão vendo que a chance de você ter algum sítio maligno em outro lugar porém tratável em todos os casos varia de 8% a 14% ou seja é muito baixo é mais baixo até do que o câncer de esôfago então prestem atenção de como a gente pode realmente observar esses pacientes próximo no entanto se a gente tem um G2 ou um G3 mesmo no G2 menor ou igual a 2 centímetros a taxa sobe de 14% para 40% neste único trabalho de toste em 2013 próximo dia positivo e além disso qual é o maior fator de preocupação que o Rodrigo também falou que o cirurgião também lembra e que nós que fazemos a endoscopia devemos colaborar que é o que? a dilatação do ducto pancreático tem pior prognóstico então você tem que avaliar o NET se ele está próximo ou não do ducto pancreático principal próximo pode passar então será que a endoscopia pode subestimar o grau tumoral? então vocês estão vendo aqui que realmente ela mais subestima foi o que o próprio Fila falou do que superestima então olha só os resultados mostrando que para você classificar G1 ou G2 você tem uma diferença estatística quando você compara o espécime cirúrgico com a biópsia pancreática que é exatamente o que aconteceu no nosso segundo caso próximo dia positivo e aí a gente tem por exemplo um tumor menor do que 2 centímetros um G1 com K67 menor que 1 e assintomático cirurgia ou segmento não tem dúvida é segmento desse paciente próximo dia positivo que é o segundo caso pode passar o próximo que é o segundo caso um tumor do endócrino menor que 2 centímetros ou seja de 0.8 um G2 de 0.8 o que é extremamente contestável porque quando a gente vai aos tumores menores que 2 centímetros tumores menores que 1 centímetro G2 eles ocorrem aproximadamente 1 a 2% então nesse caso por exemplo apesar de ter dado um G2 a gente vê que realmente a cirurgia foi indicada baseada no K67 mas se a gente tivesse proposto o segmento também estaria errado próximo dia positivo e como por exemplo nesse caso um tumor pequeno menor que 2 centímetros um G1 assintomático não funcionante que foi para a cirurgia ou seja o paciente desejou ser submetido a um procedimento operatório e foi isso que aconteceu nesse caso aqui que vocês estão vendo ou seja que a gente leva em consideração inclusive a vontade do paciente próximo dia positivo já está acabando aqui a observação dos incidentalomas de pâncreas menor do que 2 centímetros é o mesmo trabalho só que foi publicado esse do mesmo autor em 2013 agora esse trabalho que nós apresentamos inicialmente foi agora de 2021 então vocês estão vendo aqui no de 2013 que aumentou o tamanho em 7 pacientes 8 foram operados e olha só a diferença todos foram G1 ou seja realmente hoje qual é o nosso grande desafio Fila é fazer o diagnóstico e avaliar com precisão nesses tumores de orendócrinos qual é o índice KI67 próximo Celso Oi só vou terminar aí a gente já discute e nos incidentalomas maiores do que 3 centímetros a mesma coisa vocês estão vendo que mesmo nos maiores do que 3 centímetros a observação nesses trabalhos podem levar a um índice de metástase livre da doença e realmente em uma taxa muito elevada ou seja o que deixa muitas dúvidas em relação a tudo isso que a gente está dizendo quando o tumor é maior do que 3 centímetros será que também nesses tumores não vale a pena e o próprio Rodrigo falou que 1,5 1,7 centímetros é menor próximo e só eu acho que agora lembrando que o manejo cirúrgico não é sempre seguro aqui estão as taxas de complicação principalmente em pacientes que foram submetidos G1 e assintomáticos próximo dia positivo e eu quero só terminar de o que pode ser feito e essa é uma opção próxima que é a radiofrequência então esse trabalho mostra que a radiofrequência nesses pacientes pode ser usada e o que tem sido feito cada vez mais na Europa próximo e por fim aqui só para vocês terem podem ir clicando só para vocês verem o que se recomenda então a gente faz uma avaliação clínica se a lesão é ressecável com metástase à distância nós temos a opção que é o watch and wait aí a gente faz o segmento na opção 2 se for um G2 sintomático a gente avalia também o desejo do paciente de operar ou não e a gente continua o segmento com ressonância ou CT e se a lesão é ressecável aí a gente simplesmente a gente a gente realmente tem uma sessão toda especial do Enetis que são os guidelines de 2016 para avaliar esse tipo de tumor então eu quis fazer simplesmente essa avaliação porque eu acho que a gente abordou praticamente todas as nuances do tumor neuroendócrino e agora eu gostaria de ouvir o comentário Antiane queria falar alguma coisa fica bem à vontade Nuti para a gente discutir eu tenho uma dúvida do seguinte quando a gente faz a punção e vem sei lá cair 67 de 5% 1% nos teus slides diz que muitas vezes a gente dá uma taxa menor do que realmente é teria o Fila teria alguma ideia assim de se eu tenho uma amostra boa como é que eu ponto a minha amostra para dizer realmente esse cair 67 está valendo ou a minha amostra não é suficiente para ter uma certeza do cair 67 Fila por favor fica bem à vontade então o pessoal preconiza contar 500 núcleos Nuti isso viria no laudo assim não não às vezes a gente não sabe ler eu só pode constar eu só chamo atenção quando tem muito pouco material quer dizer se eu tiver muito pouco material sim aí eu posso informar olha eu contei 1% mas mas eu tenho um campo de grande aumento só entendeu sim eu acho que é ao contrário agora eu estava pensando aqui vocês viram um tumor menor que 2 cm e eu soltei como 5% por que vocês não pedem revisão não vai ser pedido vai ser pedido para mim para mim é nós vamos pedir não não tem que pedir para mim olha fala ô Fila olha você contou 5% eu acho que não é não ô Fila deixa eu te falar eu vi muito isso no Japão gente assim premiadíssima sendo questionada eu não preciso ser questionado porque senão eu vou achar que eu acerto sempre e não é verdade né não mas ninguém acerta sempre agora deixa eu te falar o próprio cirurgião acredita mais no seu laudo do que no laudo que foi apresentado por isso que ele vai pedir a revisão de Lama entendeu então fica bem tranquilo que daqui a em breve a gente pode até reapresentar esse paciente eu acho que é um é um caso extremamente interessante eu acho que é muito interessante se vocês me questionassem o que eu faria eu repetiria a coloração perfeito entendeu então eu acho que é importante quer dizer isso eu estou chamando a atenção porque isso é isso é trabalhar em equipe multidisciplinar eu acho que vale a pena eu queria perguntar para o Rodrigo nas enucleações principalmente na robótica se você não pode marcar os linfonodos e você faz a enucleação e marca os linfonodos para fazer uma dissecção programada aí eu queria eu queria fazer eu complementar a sua pergunta para o Rodrigo do seguinte qual o papel do verde de endocianina nesses casos Rodrigo Fila basicamente o que a gente tem hoje é assim no estadiamento clínico dos linfonodos através de ressonância e ecoendoscopia se o estadiamento for positivo você parte para um tratamento não de nucleação mas daí você parte para uma para uma ressecção em termos oncológicos em relação ao verde de endocianina ardengue assim você pode fazer a injeção do verde mas isso vai resultar muito mais na avaliação em si da lesão primária a gente tem feito para esses pacientes a injeção intrapancreática de verde endocianina em alguns casos e avaliar o padrão de drenagem linfática daquela segmento do pâncreas que vai ser ressecado e guiado no intraoperatório através disso mas isso é uma técnica nova que não tem ainda embasamento na literatura eu não posso dizer para você que isso em si seria uma conduta mas é aquilo que eu falo para vocês para mim existe uma discrepância conceitual nesse termo então assim se você indica uma cirurgia do neuroendócrino você está desconfiando que esse neuroendócrino tem um comportamento agressivo ou você tem uma comprovação disso nesse momento para mim é uma certa antítese e a gente considerar que então não vale a pena a amostragem linfonodal um fator prognóstico de sobrevida independente de neoplasia neuroendócrino que a gente fala do eu não sei desculpa eu odeio falar termos em inglês mas eu não sei em português esse termo que é o lymph node ratio que é a porcentagem de positividade dos linfonodos que foram retirados numa cirurgia espero ter respondido Ardengue eu acho que eu perdi aí no mês aquele neuroendócrino no cístico foi operado e fila acho que nunca na minha vida eu me discordei de você mas eu vou ser obrigado a discordar e você sim acerta sempre tá não deixa eu falar uma coisa para vocês não sei se vocês estão vendo a tela que está aqui olha a opção 2 isso aqui é da Enetes a opção 2 é cirurgia para os tumores ressecáveis com metástase negativa pode ser G2 sintomático mas o desejo do paciente é importante a idade e as comorbidades e esses pacientes eles também tem indicado tem indicado o que o segmento desses pacientes então o segundo caso se não fosse operado mesmo que o CAI 67 de 5 a gente realmente pode manter esse paciente em segmento também porque baseado no primeiro trabalho que a gente viu a gente sabe que o prognóstico é muito bom que a taxa livre de doença e da sobrevivência é muito boa e que apenas um paciente de 45 é que morreu por causa da doença gente isso em anos em quase 10 anos de segmento então realmente é uma coisa que a gente tem que discutir bastante bastante mesmo eu queria assim provocar o Rodrigo que é um inovador sim Rodrigo olha só então eu vivi os tumores de mama que são muito mais agressivos que um neuroendócrino passarem de dissecções linfonodais imensas com pacientes evoluindo com com linfedemas graves severos para a dissecção de um linfonodo sentinela ou eventualmente dois três por marcação por radioisótopo enfim então eu acho eu acho que você garantir uma cirurgia mínima com com alguma com alguma marcação linfonodal e fazer essa retirada eu acho que eu acho que pronto mortão de baixo grau quer dizer imagina imagina essa situação puxa vida grau dois mas ele é pequeno mas o paciente quer ser operado se eu conseguir garantir que ele vai ter uma cirurgia minimamente agressiva eu acho que a gente tem que começar a pensar em caminhar para isso e outra eu não é porque ele é pequeno que ele vai ter índice mitótico menor ou não eu continuo achando que ele nasce um grau dois não é que ele é grau um e vai de repente eu começo a aumentar o nível de mitose então e é esse é esse o conceito que permite a gente pensar em doença potencialmente curável quer dizer ele é pequeno mas é agressivo a lesão do cólon com dois milímetros três milímetros ela é deprimida independente da histologia ela é alto grau por ser deprimida ela nasce alto grau então eu acho que a gente tem que começar a pensar em em localizar os linfonodos e eu quero eu quero falar da dificuldade de secar linfonodo numa peça cirúrgica no Japão quem disseca linfonodo é o cirurgião não é o patologista o patologista vai achar aqueles que estão na microscopia que o cirurgião não viu ele acha na microscopia então claro que ele vai procurar também mas quem encontra linfonodo é o cirurgião no Japão perfeito Rodrigo eu queria fazer um comentário rapidinho Humberto Humberto fala aí o Fila tocou num ponto assim crucial eu como médico eu me sentiria muito desconfortável uma paciente de 40 anos dizer que ela vai fazer imagem de 6 6 meses que o tumor dela pode crescer e malignizar como paciente eu ficaria apavorado eu não tenho 40 eu tenho 60 mas eu ficaria 63 não vou roubar mas eu ficaria ainda mais eu ficaria apavorado com um cliente com 40 anos eu vou carregar uma 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 possível bomba atômica embora o Fila tenha falado se nasce com um grau de diferenciação maior já nasce assim mas você imagina é só puxar o pino quando é que esse pino vai ser puxado então assim a gente vê como você lembrou em situações que hoje a gente já está bem estudado nos pólipos de colo você convencer um paciente que volta daqui a 3 anos 5 anos você tem que explicar muito porque tem um doutor que fala que ele vai ter que fazer a cada ano e aí ele até topa isso então assim ainda eu acho eu ficaria muito desconfortável sendo médico e sendo paciente muito bom esse comentário acho que é fantástico bate exatamente naquele brainstorm que eu comecei falando do conceito do conceito de segmento que é um conceito realmente um tanto quanto complicado e que nos deixa até desconfortável mas porque na verdade Humberto é muito mais fácil indicar cirurgia e resolver o problema como médico é muito mais fácil mas como desafio como desafio é você simplesmente acompanhar esse paciente e esse é um desafio que nós temos que começar a criar porque quer queira quer não queira eu já vi pacientes que foram operados por tumor neuroendócrino por exemplo e que tiveram complicações homéricas do procedimento operatório então para nós clínicos e a nossa opinião é muito importante para o doente é muito mais fácil mandar operar muito mais fácil eu mando operar e acabou não tem a dúvida mas acho que vai de encontro o que o Fila falou quer dizer acho que acho que estamos evoluindo e aí o Sr. Jean vai falar estamos evoluindo você imagina há 20 anos atrás se você falar em operar um pâncreas todo mundo arrepiava o cabelo qualquer lesão hoje passou para lá paroscópica depois agora robótica e eu acho que o Fila tocou no assunto quer dizer uma cirurgia menos invasiva e mais estudada essa questão da marcação dos gangues como no tumor de mama não sei se isso a gente já pode fazer eu não queria que ouvi o Sr. Jean eu queria eu queria fala fala Fila pode falar Fila desculpa eu entendi errado se faz no pâncreas o Humberto perguntou foi desculpa eu entendi errado tá alguém tem mais algum comentário para fazer Rodrigo se quiser fechar fizer algum se quiser fazer algum comentário Marcos bem rapidinho fica bem à vontade estava falando rapidamente sobre esses tópicos Fila e Humberto esse esse é uma coisa que não sai da minha cabeça quando a gente fez aquela técnica que a gente mostrou para vocês de injeção intraoperatória de virgem docianina no parêntema pancreático foi a primeira vez que isso foi feito no mundo talvez acho que primeira e nós somos o único grupo que ainda faz isso justamente Fila porque eu estava a gente estava pensando exatamente no que você estava falando então assim pensamos no tumor de mama pensamos em fazer uma linfadenectomia mais direcionada e mais do que isso o que a gente percebeu na verdade Fila é que a gente nem tem um estudo correto sobre a drenagem linfática do pâncreas a primeira vez que a gente injetou vergem docianina no corpo do pâncreas e viu o padrão intraoperatório de drenagem linfática foi para uma região que ninguém nunca deu bola aonde mais foi direcionado foi em direção a raiz do meso numa corpo caudal sabe como que a gente considerava a raiz do meso assim pô tenta não abrir a raiz do meso aí porque às vezes está muito grudado o corpo do pâncreas na raiz do meso que se não depois a gente tem que fechar e agora a gente vai e resseca a raiz boa parte da raiz do meso e do meso colam ali porque a gente viu que a drenagem linfática é direcionada para aquela região o fato Fila é que em termos de pâncreas em si eu acho que a gente ainda está muito muito atrás da mama eu fiquei feliz quando a gente fez essa técnica porque acho que pela primeira vez no mundo foi demonstrado que talvez a gente sequer conheça adequadamente a drenagem linfática desses pacientes em relação ao que é feito do linfonoma do sentinela isso já comentei com a Ardengue eu espero que um dia o resultado dessa ideia de injetar coisas no parêntema pancreático para fazer a avaliação da drenagem linfática isso comece antes da cirurgia então assim eu já comentei isso com o Celso a gente já cogitou fazer isso antes da cirurgia ser realizada uma ecoendoscopia para a injeção do verginindrocenina para no dia seguinte na cirurgia a gente ter um padrão ainda melhor de avaliação de potenciais linfonodos comprometidos mas isso é isso que eu estou te falando não existe na literatura a gente começou a fazer extremamente embrionário mas eu acho que a gente está muito atrás ainda em termos disso e acho que é uma área que vai crescer muito e a gente espera poder contribuir com isso perfeito Rodrigo o first mover sofre mas a glória é maior com certeza Fila não é a primeira vez eu vou te falar sofre no nível de tentarem roubar sua ideia e isso não é brasileiro não é americano então sofre sofre muito bem-vindo ao clube bem-vindo ao clube é isso aí obrigado pelos comentários Rodrigo obrigado pelos comentários Fila eu quero saber se alguém tem mais algum comentário se é Raquel Marcos até Humberto Humberto se você quiser falar fica à vontade não bom dia a todos bom dia a todos aí a sessão mais uma vez foi muito boa parabéns aí muito obrigado Raquel estou saindo excelente mesmo agradeço aí a oportunidade um abração para todos boa semana perfeito Humberto quer falar alguma coisa fica à vontade acho que eu vou ser um pouco repetitivo mas acho que cada vez mais aí para o pessoal que está assistindo os residentes a gente tem que colocar individualizar o paciente e não colocar o paciente dentro do guideline quer dizer tentar usar o guideline para beneficiar porque principalmente no pâncreas né Celso cada vez mais a gente coloca menos os pacientes nos guidelines porque é muito estanque né enfim eu acho que tem que individualizar muito e ver qual é o conforto do paciente em ser seguido ou ser operado perfeito bom gente muito obrigado Humberto pelos comentários acho que foi uma reunião muito boa nós abortamos praticamente tudo que se discute né na literatura a respeito dos tumores de ornodóxicos do pâncreas eu acho que foi uma discussão extremamente proveitosa principalmente dos dos small pancreatic neuroendocrine tumors né eu acho que realmente foi muito bacana essa reunião ela vai estar gravada vai estar lá no meu canal quando vocês quiserem fiquem bem à vontade para acessar eu desejo para vocês uma boa semana e um bom dia e tchau para todo mundo aí tá bom boa semana bom dia boa semana até semana que vem na terça-feira tchau tchau gente tchau 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 Obrigado.